Olavo Correia garante que mais de 300 jovens da Ilha do Maio vão ser contemplados com formação e estágios profissionais. Durante a visita que efetuou aquela ilha, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças subliou também que o Governo está a trabalhar para que Maio tenha investimentos turísticos, mas realçou que a intenção é ter um turismo inclusivo e de qualidade. Esta semana, o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, esteve na Ilha do Maio, onde visitou as obras em curso, assistiu à apresentação do programa de estágio profissional empresarial e reuniu-se com empresários e com os chefes da repartição de finanças e da alfândega. No final, sublinhou que naquela ilha mais de 300 jovens vão ser contemplados com formação profissional e estágio profissional. Na Ilha do Maio, 320 jovens vão ser contemplados com formação profissional e estágios profissionais e, se for necessário, podemos aumentar o montante para ajudar mais jovens. Isto significa um investimento forte do Governo, no sentido de prepararmos a juventude para o mercado que vai se abrir. O mercado do turismo, o Maio, tem potencial enorme ao nível do turismo, turismo de qualidade. Estamos a investir no Porto, vamos a investir também na melhoria das acessibilidades ao nível da requalificação urbana e temos investimentos vários que estão a ser projetados para Ilha do Maio e temos de preparar a juventude. A juventude tem também de aproveitar essas oportunidades. Portanto, penso que estamos no bom caminho. A juventude do Maio é uma juventude responsável, uma juventude que aproveita as oportunidades. Prometeu que este Governo vai fazer da Ilha do Maio um caso exemplar no que tanja ao turismo. Há muita procura para investimentos na ilha, mas sublinhou que o Governo está a ponderar bem as condições e a fazer uma boa seleção. A Ilha do Maio é das ilhas que tem tido uma procura enorme, mas como eu tenho dito aqui, não é quem quer, é quem pode e quem tiver projetos que vão ao encontro daquilo que é a visão do Governo e da população para esta ilha. Portanto, temos de ser muito seletivos em relação aos investidores que vêm para Ilha do Maio por forma que possamos garantir um turismo sustentável, de alto valor acrescentado e que crie oportunidades de emprego e de rendimento para as populações também da Ilha do Maio. Porque nós queremos um turismo inclusivo, nós não queremos apenas investimento de retos estrangeiros. O LAF Correia garante que o Governo está a olhar para o Maio com um cuidado especial para que os investimentos tenham impacto positivo na vida da população da ilha.